Cadeiras A meia-noite se encontrava A meia-noite se encontrava Nos cemitérios No cemitério Temos de amor Tentão trocar Tentando Os dois em viva A lousa fria A lousa fria A lousa fria A lousa fria A paixão Se dizia Bater nos entes De emoção E pelo cabeiro De amor morria Morria E dele De amor Por ela Vivia Ao longe Uma corruxá Cantava leve Corruxá leve Ao ver E os dois Saberam ser felizes Com nove, sores Sepulcados Quando se beijavam Em tom funebbe Funebbe A corruxá Batendo as asas A corruxá Perdi a mim Mas um dia Chegou de pé junto O cadáver O cadáver novo De um defunto E a cadeira O cadáver O cadáver O cadáver Abandonou Uma bebedeira Uma bebedeira E matou-se De um modo romanesco Por causa Dessa ingrata Caveira Que trocou ele Por um defunto Fresco 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 Martins Aplausos 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 Aplausos